Caminho do Ouro Baracão 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 O caminho da praia, ouro, e caminho do ouro, o sarracão O caminho da praia, ouro, e caminho do ouro, o sarracão O caminho da praia, ouro, o sarracão O caminho do ouro, o sarracão O caminho da praia, ouro, e caminho do ouro, o sarracão O caminho da praia, 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 ouro, o sarracão O caminho do ouro, o sarracão O caminho da praia, 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 ouro, o sarracão Música 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 Música